oi Barbie oi Kim vamos dar uma volta? ah, só que você tá de carro, vai sério sou a Barbie se você quer ser meu namorado fica ligado presta atenção na minha condição é diferente muito exigente sou a Barbie se você quer ser meu o namorado fica ligado presta atenção na minha condição é diferente muito exigente sou a Barbie uma flor verificada mas minha flor preferida é uma loura é um sábio que quer me sentir da vela você pode me ganhar é um sábio é um sábio que eu mando sou a Barbie se você quer ser meu namorado fica ligado presta atenção na minha condição é diferente sou pinto exigente deixa eu me arrumar já vou deixa eu me arrumar já vou o seu pedido na estrela você vai buscar o meu jeito é assim Não nos ama Você quer, bate o pé Eu vou ter que aceitar Só assim eu vou saber que ele ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Deixa eu me arrumar Já vou, já vou Deixa eu me arrumar Já vou, já vou Só a barriguel Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha posição É diferente, não muito exigente Só a barriguel Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha posição É diferente, não muito exigente Deixa eu me arrumar Eu Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Eu Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Você pode me esperar um pouco Acabou, deixei Eu vou, já vou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a imagem olhando aqui é escura Olá, Laura! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau.